Fala rapaziada beleza vamos começar mais um vídeo hoje aqui bem vindo ao canal Drone and Sky estamos aqui na Avenida Paulista no período noturno como vocês podem ver à noite eu passei aqui só para ver como que tá o movimento da Avenida Paulista vim aqui voar à noite lembrando que aqui não é muito legal ficar voando porque primeiro é uma zona que tem muita interferência magnética então assim eu arrisquei o drone para vir para cá fazer mais para vocês bom mas intenção não é essa falar isso sobre isso vamos dar uma voada com ele aqui beleza é como vocês podem ver tem assim até aqui bastante carro mas dá para sobrevoar eu não vou voar muito alto pessoal vou ficar com ele porque sempre na minha visão voando baixo até para não subir lá e não pegar interferências antenas aí e não e não perder perder o drone né eu tô voando praticamente um pouco na altura aqui dos postes aqui de luz vamos lá vamos tacar o manche para frente aqui e ir embora com o drone pessoal bom como vocês vocês podem ver aqui tá na pandemia não tem muita gente aqui no centro né em São Paulo nem na Avenida Paulista São Paulo tá meio parado ainda disse que vai voltar no dia 15 agora mas tudo bem vamos ver se volta mesmo galera olha que legal olha que imagem fala para mim isso na cena de filme merece um joinha não já não merece merece muito joinha curte aí compartilha vamos fazer o canal crescer e olha o prédio que tem teatro ali do teatro César Fiesp Senai quem já veio um no teatro aí deixe no comentário aí nesse prédio aí e é muito bonito né deixa eu dar uma subida um pouco aqui para ver se continua na interferência parece que não né parece que não né ok imagem cara é muito bonito né é bonito Avenida Paulista à noite é bonito se você quiser que eu filme no período de dia aqui deixa no comentário eu faço esforço também quem já trabalhou aí aqui e que já veio para esse lugar é legal né principalmente no Natal deixa eu virar o drone aqui um pouco e vamos olhar aqui a imagem ó que legal bonito né pessoal deixa eu dar uma virada para ele voltar aqui porque eu não quero perder o drone né agora é que essas antenas eu nunca cheguei tão perto dessas antenas assim pelo alto bonito né eu só não não vou subir mais porque eu ainda não tenho coragem perder um drone desse valor é que não dá é um drone custo custam assim nem barato nem caro né hoje eu tô voando com o Mavic Pro como vocês podem ver na imagem noturna eu não lembro se eu configurei a abertura dele parece que a abertura de saturação de saturação de imagem eu não lembro mas eu acho que tá toda aberta e essa aí é a imagem que vocês podem ver voando aqui vocês podem observar legal o o movimento tá pouco né por causa da pandemia mas é isso aí é isso aí ó essa aí é a imagem que você tá tendo na Paulista à noite isso aqui numa sexta-feira sem ser na pandemia fica lotado né mas é infelizmente a gente não pode voar deixa eu subir o drone um pouco aqui mas eu vou te dar uma viradinha aqui ó olha essa antena aí que legal deixa eu dar uma subida aqui para ver se dá para ver um pouco a antena caraca olha que imagem isso aqui de dia deve ficar bonito hein ó cheguei na no topo da antena merece um joinha não merece deixei um joinha compartilha aí deixa eu descer aqui que eu não quero perder o sinal do drone a intenção não é ficar riscando hoje é mais mostrar como que tava no Avenida Paulista na pandemia e quem é de outros estados e já veio aqui e é bonito né se impressiona com Avenida Paulista e eu tô aqui perto do metrô se não me engano é Trianon Maspin aqui né e deixa eu voltar um e voltar um pouco eu não tô indo muito longe eu sou a mais intenção em mostrar e não ficar sem conteúdo no canal para vocês mas é eu quero fazer ainda umas imagem de dia aqui deve ficar bonito beleza galera é não esquece de comentar aí de estar com a gente aí fazer uma interação com a gente comenta nos comentários o que que vocês quer que eu vou também beleza vai ser legal interagir com o público aqui na Avenida Paulista os prédios com os vidros que legal é bonito né tem inicial também bastante prédio inicial mas tem bastante prédio comercial aqui aqui é um dos lugares mais caros de para se comprar por metro quadrado bom galera e olha que legal é bonito né é bonito e o bicho é bonito caraca quem disse o helicóptero não consegue passar nessa altura né entre os prédios o drone pode proporcionar isso pra gente essas imagens é legal né é muito bonito mesmo minha opinião e essas imagens ficaram show por mais que seja noite mas ficaram show de bola é e eu vou chegando perto do meu destino aqui onde eu parei e vou descer aqui mas qualquer coisa e comenta no comentário aí o que que eu posso onde eu posso voar e fazer mais interação para vocês eu tô querendo trazer outros vídeos de outros drones também aqui no canal beleza bom galera vou ficando por aqui valeu abraço falou e fui